E rolou treta aí no clássico entre Palmeiras e Corinthians, o Estevam driblando ali na linha de fundo, o Garro não gostou, veio tirar a satisfação e o Rafael Veiga chegou aí trombando tudo e causando a confusão generalizada, o Veiga acabou sendo expulso, veja aí. Mas o Flamengo e o Corinthians vai se afundando na zona de rebaixamento, continua né, já entrou nessa situação e continua na penúltima posição do campeonato, então é o vice-líder enfrentando e ganhando do vice-lanterna nesse momento. Ih, rapaz, esquentou o tempo ali, o Rafael Veiga veio e deu um safanão ali no Garro, que estava envolvido numa disputa com o jogador do Corinthians, a briga não era com o Veiga, né, mas o Veiga veio lá de trás e deu chamado trombaço ali no jogador do Corinthians, o camisa número 10, o Rodrigo Garro, que está caído no chão e aí fechou o tempo. E é uma briga que começou alguns lances atrás do Wesley, com alguns jogadores do Palmeiras, eu até ia dizer que o clima estava esquentando entre os jogadores dentro de campo, nesse momento o Wesley sendo contido pelos jogadores do Corinthians e do Palmeiras também, é muito nervoso o Wesley e os jogadores do Corinthians que estão mais nervosos nessa confusão toda, o Veiga conversando com o Matheus Donelli pedindo para acalmar os ânimos, mas o clima muito quente nesse momento aqui no campo. Taronco está só de olho ali, vamos ver qual é que vai ser a atitude dele, né, o Garro estava discutindo ali com o jogador do Palmeiras, aí o Veiga veio e deu um trombaço ali no Garro, jogou ele no chão, e aí fica aquela coisa, sua mãe, oh, me cospe aqui, aquela coisa toda, mas aí, né, Ricardinho, para o lado do Corinthians, nessa hora, tudo vem à tona, né, está perdendo de 2 a 0, em 10 minutos o Palmeiras fez dois gols, e aí a crise toda,